Um homem simples, sem estudo, mas cheio de talento e criatividade. Gabriel Joaquim dos Santos foi o responsável pela Casa da Flor. Uma pequena construção que guarda preciosidades com a decoração feita de restos de construções. Cacos de vidro, cerâmica e outros objetos foram transformados em flores. Daí vem o nome da residência. Sendo um homem muito sensível, e conta-se a história que ele mesmo fala, de que ele fez a casa em função de um sonho que ele teve, fazer a casa feita de cacos. Então a casa foi construída ao longo de 30 anos, ele foi com esse pensamento de buscar um caco de vidro ali, fazer uma florzinha ali, e essa casa cresceu, foi conhecida pelo município. A transformação da casa começou em 1923. Hoje é patrimônio histórico da cidade de São Pedro da Aldeia, além de um ponto turístico. Toda essa história foi transformada em uma exposição. Fotografias revelam detalhes da casa. Toda a trajetória do artista humilde, que conquistou o reconhecimento pelo trabalho sem técnicas, mas intuitivo. Seu Gabriel faleceu em 1985, aos 92 anos. Todo o material do trabalho dele também está reunido em um livro, que conta a história da casa da flor. E ao longo dessa trajetória dele, ele conheceu a dona Amélia Zaloá, pesquisadora, que, a partir desse encontro dos dois, ela passou a ser a companheira na luta de manter viva essa casa após o falecimento do seu Gabriel. A dona Amélia Zaloá é professora, pesquisadora, e escreveu um livro falando sobre, não só as anotações e a vida dele, como também manter viva essa história e esse patrimônio do município de São Pedro da Aldeia, onde no livro falam-se todos os escritos, todas as partes na qual ela participou ativamente ao lado do seu Gabriel Joaquim dos Santos.